Um dos bairros que mais sofrem com mato alto é o Jardim Catuaí. Ao circularmos pelo bairro, muitos terrenos estão tomados pelo mato. Em alguns, os pés de mamona ultrapassam os muros. O Marcos é vizinho de um desses terrenos. Ele fez um requerimento e enviou um ofício à prefeitura, cobrando uma solução. Olha, a situação aqui é bem complicada, porque o mato está muito alto e ninguém toma providência. Já foi feito um requerimento junto à prefeitura, solicitando que a prefeitura tome nota da situação. Notifique os moradores, os moradores não, os donos dos terrenos, para que tomem uma providência. Porque eu sou profissional de saúde e a gente vive batendo na tecla de combate a animais peçonhento, dengue. Mas como que a gente vai prevenir se os terrenos estão nessa situação? Então, foi feito um requerimento junto à prefeitura, para que tome providências, notifique os donos dos terrenos, para que faça a limpeza. Só que, no caso, se o dono não toma providência, o poder público tem que tomar. Tem que ser feita uma medida, se a prefeitura vem e limpa os terrenos e cobra dos proprietários. Porque, se você for até virar a câmera para lá, de frente à minha casa, dá para ver que a situação é de calamidade. Não dá para ficar desse jeito. E o que a gente vê, Marcos, que assim, não é uma coisa que está acontecendo só com você. Muitos moradores aqui do bairro também têm reclamado, têm ligado em relação a essa quantidade de terreno aqui com o Mato Alto. Então, realmente é uma solicitação de todos os moradores aqui. Sim, com certeza, Helen. Porque aqui no conjunto, é um conjunto novo, onde tem poucas residências que foram construídas habitadas. E os terrenos baldios que tem, ninguém toma providência. Nós estamos abandonados aqui. Até então, já teve moradores aqui. Eu mesmo já encontrei aranha dentro da minha casa. Eu já encontrei aranha de 5 centímetros de tamanho dentro do meu banheiro. Vizinho aqui, ele já encontrou cobra dentro da casa dele. Tem o Lucas, que mora aqui de frente à minha casa. Ele me chamou lá e me mostrou cobra dentro da casa dele. E como que fica essa situação? Ele tem criança nova, tem bebezinho, eu tenho bebezinho. E se um animal desse pica nossos filhos? Causa um acidente com nossos filhos? Quem que vai se responsabilizar? A prefeitura, o dono dos terrenos, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Se você, como você acabou de comentar, disse que é profissional da saúde, o que você gostaria de deixar de sugestão para resolver essa questão do mato alto aí, nesses terrenos abandonados em Rolando? A minha sugestão é que a prefeitura notifique os donos dos terrenos e de imediato faça a limpeza dos terrenos. Ainda que cobre dos proprietários, mas faça imediatamente. Porque é uma coisa que tem que ser feita imediatamente e não postergar para depois. Como você disse, se o privado não se responsabiliza aí, o dever então é do poder público assumir essa responsabilidade e fiscalizar e multar esse proprietário. Infelizmente, se o proprietário do terreno não toma providência, alguém tem que tomar providência. E cabe ao poder público tomar essa providência. Ou junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, alguém tem que ver isso. E tem que ser rápido, tem que ser logo. Por quê? Não dá para esperar. Não dá para ficar na morosidade deixando, notificar e deixar um mês, dois meses, um ano aguardando. Porque a situação vai ficando cada vez pior. Nós estamos chegando nos períodos de chuva e calor, onde tem muito lixo no meio desses matos, acumulando água, proliferando o mosquito da dengue. E a nossa saúde, a saúde pública, está cada vez pior. E a nossa saúde, a saúde pública, está cada vez pior.